Gente, acabei de chegar aqui no rostinho da Séia. O Aldo foi para o sítio de manhãzinha com escuro. Levou um saco de milho. Foi organizar todo mundo lá. E vai vir para cá, porque ele vinha colocar umas portas. Só que Séia conseguiu uma pessoa que colocou as portas já. Aí, já ele chega por aqui. E daqui em seguida, provavelmente, a gente vai voltar para o sítio para dormir lá. Gente, eu estou aqui. Já falei com o irmão Carlinho. E Séia foi buscar a Denise, que ela que me trouxe, me deixou ali na chegada. Gente, é muito lindo isso aqui, viu? Uma pinhada mais linda do que uma plantação, né, meu povo? Eu trouxe uma bolsa com as coisas aqui, ó. Copo, depósito, que a gente tinha em casa sobrando, a gente trouxe para aqui. Porque sempre a gente vem... Alguinha... Olha a macaxeira como está aviçosa. E o carro-chefe de Séia aqui é os coentros que ela vende. Aí, ó, sempre tem. Tem ali chegando. Tem aqui, já nasci, tem para nascer. Gente, ali tem um corte de cana. Ali em cima, naquele morro, como vocês podem ver. Tem muita gente ali cortando cana. O sol quente, viu? A gente está há umas 10 horas agora, mas o sol está quente que está... Que lindo. Vamos dizer da gente aqui. Gente, olha a fartura da roça. Olha isso. A roça é assim. É fartura, meu povo. Aí eu estou aqui esperando o Aldo. Esperando o Séia. O Denise. E é, isso aqui é bem... A terra é bem boa. Só que aqui é bem... É perto da BR, como vocês podem ver. O barulho dos carros passando aqui. A macaxeirinha é nascidinha aqui, ó. Perco do rancho. Na última vez que a gente veio... Fala um dia que a gente comeu da macaxeira que arrancou daqui. Estava igual aquela ali, ó. Gente, estou esperando as meninas aqui. O Aldo acabou de chegar. Ah, trouxe jaca, foi. Bom dia, meu filho. Está esperando. Está madura, é? Está madura? Está. Eita, delícia. Parece que a minha está chegando também. Ah, minha gente. Você acabou de chegar. Foi buscar a Denise. Eita, vovó. Como é que está? Está uma barca aqui no meu irmão, aqui, ó. Está bem. Gente, aí o Aldo veio botar as portas do rancinho de Céia. Só que teve um rapaz aqui que botou, ó, primeiro. E já assentou a porta, não. Foi o senhor saber se aqui, ó. Disse, não, não é mais boca. Poxa, foi. E graças a Deus, né? É, é, é. É, é, é. Almeja. Não dá mais. Poxa. Visita boa é dessa, Céia. Ô, Céia. Visita boa é visita assim, né? Que chega e resolve as coisas. Gente, a gente já deixou as coisas andadas aqui no fogo. Gente, eu vim mais por isso. Vocês vão ver, olha. Gente, olha isso. Que delícia. Com a chá que gorda na brasa. Menino, não tem pra ninguém, não. Tem peixinho aqui, meu pô. Oi. Peixe aqui, peixe aqui. Peixe do rio, é sério? Pronto. É o melhor peixe. É o peixe do rio de água doce. Peixe do rio. Eita, delícia. Gente, a gente já sai, já tem peijão aqui, ó. Olha, eu tô saindo. Por que não? O senhor só tá bebechando a barriga com água? Por quê? Por que deu cedo? Por que deu cedo? Porque deu cedo. Gente, olha como ficou bom o rostinho. Com o porto agora mais seguro, né? Pode deixar ficar as coisas aqui. Gente, a gente vai fazer uma peixada hoje de rio, de peixe do rio, viu? Olha o fogãozinho, minha gente, como tá bom, olha. Que legal. Isso pra mim é luxo, meu pô. Nossa. É. Quando ficar parado. Gente, a admiração que nael pela melancia. Você acabou de colher a melancia, viu? Aqui, linda, minha gente. Foi, mas a gente tava pedindo uma dieta não, você agora não. Porque tá... Melancia. Oi, amiga, bom dia. Bota no cedo debaixo de rio. Oi, gente. É. Tá gostoso. Passa assim pro gato, sobe em cima do gato que fica parecendo macaquinha, assim, agarrado com um gato assim, ó. Gordão. 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 O negócio abriu demais. Vira o lado assim, ó. Gente, olha a peixada que a gente tem do rio, viu? Minha gente, traíra, piranha. Carito. Carito. Olha. Já com dá. Eu não sei que peixe é isso aqui. Vai fazer de coco, meu povo. Esse daqui, viu? E olha o tanto que a gente tem aqui, que você pescou aqui num ranchinho, minha gente. Num rio. Piaba e traíra. Minha, isso aqui é bom demais, viu? Carito. Olha isso. Que fartura. Gente, esses peixes menores, ela pescou aqui, ó. Ou seja, de pulsar que vocês pescam, né? De pulsar, não foi? Foi. Gente, aí por aqui até lá embaixo. E a gente pode ver que tem piaba. Gente, é bom demais peixe do rio, de água doce, viu? Tem comparação, não. A gente come aqueles peixes do mercado que a gente compra, mas o sabor é diferente. Gente, o ataque, resolvendo o negócio de uma brecha. Eu tô, ó. Põe um monte de bredo. Não vou mostrar pra vocês fazendo, porque eu já mostrei no último vídeo que eu vi, né? Mas o pessoal aqui quer bredo, viu? Bredo e banana. Gente, Denise vai descascar a banana. Eu vou descenicar esse treino todinho, tirar... Deixar só as roupas, né? Eu não comprei nenhum. Acabou de tirar a chá aqui do que eu vou postar da praça na braça. Do mesmo que você. É? É, deixa eu deixar boa. Essa tá boa, não é? Foi, viu? Olha, meu povo. Foi duzentos e trinta. Daquele seu. Foi. Na internet, né? Gente, tá todo mundo na ativa. O padre Cascabana tem que ser assim. Dago pra minha gente, pra evitar a nóia. Nas mãos. Embora que não tenha como evitar muito, né? Mas assim é a melhor maneira. Eu tô aqui fazendo ferramenta. Ela tá fazendo um espeto pra serra. Gente, olha essa chá aqui. Ela já tá pronta, viu? Ela vai cozinhar a banana também. Gente, ela tá fazendo um espeto pra assar a cara. Gente, isso aqui tá um cheiro. Vocês sabem, né? Quem é da roça e é nordestino sabe o cheiro que é isso aqui. A chá aqui na braça. Ainda tem um peixinho pra gente vai assar também. As fiaba. Nossa, delícia. Gente, aí eu vou tirar essa chá. Vou dar um banho nela com água. Tá só ela aqui um pouco. Vou dar a banana aqui no fogo. A serra tá fazendo um almoço. Gente, a gente dá um banho nela com água. Já dei aqui, ó. Aí tira o sal. O serra tem escaldado antes. E é isso. Um aldo feio, ué? Acabou de fazer um espetinho maneirinho aqui. Bom mesmo. Pronto. Agora eu quero saber onde foi que ela achou esse tarame. Esse pau. E o que procura, acha? O que achou aqui mesmo foi? Onde eu guardo dele de cimento aí? Barra de construção aqui agora. Ah, tá. Gente, acabei de pinhar o bredo. Ela vai comer melancia agora. E eu vou comer macaxeira. Tá boa, viu? Eita, bichona. Acho que a maior que tu recolheu foi Célia. É a maior que eu colhi. A maior de todas. Porque ela toda assim... Sim, mas não estraga a nome. Esse modo não estraga a nome. Pode tirar. Ó. O irmão Carlinho chegar já amou o rapaz. É, já vê a Eloísa e chega pra aí também. É. A Eloísa tava mandando eu tirar ontem. Eu disse, não, isso aí é do irmão Aldo. E ela não tá bem madura ainda não, né? Eita. Olha. Que como madura é o dono. A gente... Eu não disse que ela não tava bem boa. Tá boa. O importante é que tá doce, que é natural. O importante é que ela tem o gosto de melancia. Tá bom, mas pode ter que dobrar. Deixa eu ver. Tá doce? Tá boa? Como eu esperava. Muito boa. E o cheirozinho? Gordo de melancia. E o cheiro bom. É, já pensou se ela tiver que gostei outra coisa. Oi? Ai, seria uma coisa. Seria outra. Gente, enquanto isso, tem umas piabinhas aqui que eu vou assar pra gente comer com macaxeira, meu povo. Vamos. Café da manhã. Tem banana aqui que você já cozinhou. Bora assar umas piabas aqui, uns peixes de água doce. Gente, enquanto eu tá aqui enchendo a barriga com a melancia, tá doce, minha gente. É uma delícia. Eu vou encher a barriga com macaxeira. Tá boa. Gente, já tem meu pratinho aqui. Macaxeira, um pouco de charco, banana. E a piabinha tá assando aqui, ó. Pra gente completar o prato. Não. Gente, acabei de comer. O bucho tá cheio. O atalho tá levantando. Mais mão cá limpa. Querem fazer umas armadinhas. Pra um ranchinho. Gente, o lado mais mão tá organizando aqui pra botar um armado. Uma atalbinha aqui pra botar as panelas de certo. Gente, e o beijo tá escaldando aqui, ó. E o almoço tá andando aqui. Já com o milho. Tão tudo de bucho cheio. A irmã cá limpa. Deixou uma atalbinha. O rapaz tá cortando. Que é pra botar aqui, ó. Gente, aí já fizeram o armarinho lá. E o que sobrou é fazer um banquinho, ó. Fica bom o banquinho aqui no rancho. Gente, já fez o banquinho. Já inaugurou o banquinho. Levanta aí e abre pra ver o banquinho. Só esse aí que vai. Ficou bom. Tá bom. Pode sentar. Na sombra. Só vou ter pra uma paisagem aqui. Gente, tô terminando de derrapar o coco aqui pra gente fazer a peixada. Aquela peixada de rio de água doce, meu povo. Não tem outra melhor não, viu? Bom demais. Derrapei os dois, ó. Agora a gente põe a mão mesmo por aquele leite. Bora lá cuidar da peixada. Gente, eu vim lavar o peixe aqui e não vi, ó. Porque peixe... Pra trabalhar com peixe eu gosto de fazer isso com muita água. Porque vocês sabem, né? E o Bartolomeu veio atrás de um peixinho. Então, meu Bartolomeu... Gente, peixe limpinho. Agora eu vou temperar. E o Bartolomeu, ó. Ganhou o peixinho dele. Já põe uma panela aqui pra botar os peixes. Que é muito peixe. Viu, minha gente? A peixada hoje vai ser grande. Ó, já cozinhei o coco. Uma semeinha na mão. E aqui já tá as verduras também que eu cortei, ó. Aquelas verduras fresquinhas aqui da horta. Daqui a pouco vai sair uma peixada boa aqui, viu, meu povo. Peixada de peixe de água doce. A melhor peixada que tem. Molhinho de pimenta. Ô, delícia. Gente, já tá com o chifeirinho. Agora vamos adicionar o coco. Porque eu tenho um coco. Pronto, Céia. Pode botar no fogo. Tá pronto. E o fogo, ó. Que benção. Ó, e o armarinho já tá... Já tá com panela. Já tá inaugurado. Eita, meu povo. Que riqueza. Linha boa. Já tem almoço aqui. Comendo esse até feito aqui. É. Gente, a peixada já tá cheirando aqui, viu. Olha aqui, feijão. Gente, olha isso. Ó o feijão de séia, minha gente. O machixe. Nossa, que delícia. E banana, viu. Porra, Ana, como é que banana... Banana não de verde no feijão, minha gente. Que delícia. É muito bom. Não tem nada melhor, não. E tem mais uma macaxeira pra comer com feijão e banana. E macaxeira ali, ó. Viu. Macaxeira. Vou agostar aqui, meu povo. Tá andando. Já tá pronto, né. É porque isso aqui é cheio de cozinha, né, Sérgio? É. Gente, ela fez também um arroz soltinho. Ó o bredo. Aquele bredinho de coco. E todo mundo tá bucho cheio de melancia. E é isso. E dando arroz é assim, meu povo. Gente, tamo só esperando a hora aqui. Gente, ó. O almoço já tá pronto. Você já tá tombando aqui pra mesa. Denis tá ali dando banhão na El. E o João Carlinho tá colhendo o girimum, viu. Ó que lindo o girimum. Chega tá amarelinho. E o almocinho, ó. Tá vindo pra mesa, no ventinho aqui. Além de ser no ventinho, é gostoso. Tá, viu? O cheiro. Olha aí a roça como é, ó. Comida na mesa, comida chegando, comida pra colher. É, girimum, é macaxeira. É. É. Esse tá maduro. Tá maduro, tá. É macaxeira, girimum. É, machixe. É, machixe. É. Agora, meu povo. Gente, terminando de comer. Todo mundo debuixa o cheiro. Meu Deus. Agora vamos lavar os pratos no rio. O Ado já comeu a bacinha. Não. Não, comeu ou comeu. A bacinha tá ali. Gente, depois do almoço tem a jaca mole. E uma delícia, viu, gente? Não é? E a Denise tá lavando os pratos. Gente, nós tá aqui esperando a mamãe. Lá vão nos pratos, vovó. Tá precisando de uma macaxeira do irmão Carlinho, é? Gente, a gente já tá todo mundo debuixo cheio. Já é umas duas horas e a gente vai-se embora. Vamos pro sítio agora, viu, minha gente? Como eu disse... Não vamos parar de comer ainda não, meu povo. Tá muito gostoso. Como eu disse a vocês, o Ado foi cedinho, na intenção de vir. Só que aqui já tem um rapaz, um rapaz aqui. Aí colocou as portas. Fez um trabalho bem bom aqui no rosto do irmão Carlinho. O nome dele é Isaac, né? É Isaac. Tá bem aqui pronto. O Isaac fez o piso, botou as portas. Aí o Ado só veio só comer mesmo, viu? E a parceira é irmão Ado, meu povo. Mas só que apareceu um amigo aqui, aí adiantou mais o serviço. Aí ele fez coisa boa lá atrás também. O meu mesmo botou o pau, botou o meu armário. Foi. Pense como eu gostei. Eu sei que a gente vai sair... A gente vai sair de bucho cheio e vamos direto pro sítio agora. Porque o Ado alimentou as bichadas de manhã. E agora a gente vai alimentar novamente. Que vocês sabem, né? É de manhã e de tarde. E a gente já aproveita e já dorme lá na tranquilidade. Então é isso. Bora, meu povo, pro sítio. Aí lá eu... Sou muito grato, irmão Ado, que eu vou receber vocês aqui. Grato é nóis, que sabe todo mundo de bucho cheio. Já tá aqui feliz, né? Comemos aqui. É a felicidade aí, fez tudo assim, vai chegar aqui. É alegria imensa. Não tem coisa melhor do que estar alegre assim, ó. Com alegria. É o livro. Né? Lili, Nael. Oxe, eu achei melhor ainda. Todo mundo de bucho cheio. É. Com essa bicha aqui, um apuro. É isso, meu povo. Verdade. Lá no sítio eu termino o vídeo pra vocês, as bicharadas. Gente, acabamos de chegar aqui no sítio. Tá tardinha. Chegamos na hora boa de alimentar as bicharadas. Gente, ó. Isso aqui tá fechando, ó isso. Alimentar as bicharadas. E se preparar pra aquela noite. Maravilhosa. Tudo fechadinho aqui, ó. Antes, quando eu filmava, vocês iam lá do outro lado. Agora não vê mais. Olha esses pés de banana vinho. O tanto que cresceu, gente. Olha isso. Cada dia, a gente olha. A gente vê o quanto que as coisas crescem por aqui. Graças a Deus. O Aldo fica encantado com a plantação de banana dele. Essa daqui, minha gente, ele limpou todinho, ó. Vocês viram num... Num vídeo antes. Eu mostrei que ele tinha limpado essa parte. Gente, ele terminou. Ele limpou todinho. Olha isso. O mato já tá... Tudo seco. Tá toda limpa a banana. Gente, olha esse lado. Ele tá anunciando que a gente chegou, né? Porque assim como eles vêm de manhã, eles também vêm comer à tarde. Gente, olha isso. Que coisa linda. E aqui é o hormigão novinho que a gente plantou outro dia. Vocês viram, né? Olha como tá lindo. Tá lindo o hormigão. Ô, gente. E só o velhinho que nos veio foi... Mamãe, vem fazer as ondas, pessoal. Mamãe, vem fazer as ondas pra nós, pessoal. Bora? Pode abrir a porta pra neguinho. Que neguinho não rompe a barreira ali, não. Ele fica gritando. Ô, sim, ô, sim. 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 Trouxe gasolina. Tô aqui, ó. Com gasolina. Pra ligar o motor pra ele molhar essas plantações todinhas. Olha como tá lindo o milho pequeno. Bora, meu velho. Bora, meu velho. Bora. Eita, alegria. Gente, olha a turmarada. Olha que lindo, gente. Os milhos. Eita, é coisa de Deus. E a paz. Olha lá, a turma doada atrás dele. Nós vamos nos organizar pra passar aquela noite abençoada. Calma, calma. Essa aqui abraça mesmo, Dudu, viu? Ela abraça sempre. Gente, olha. Do jeito que eles fazem. Agora, a gente... É mais de quatro horas. Olha, do jeito que eles fazem de manhã, eles fazem à tarde. É o mesmo processo. Chegar todo mundo pra comer. E as cucudinhas dela? Tá faltando uma bicudinha, que é a que tá no ninho, ó. Cadê as cucudinhas? Cadê? Ó, tu vai buscar o quê? Aquele zinho é de tubinho. É dois machos. E é? Dois machos, né? Gente, esses terreiros, é assim, ó. Ciscando. Quem? Eita, pô. Vou tirar elas de aqui. Tirar elas de aqui, enquanto elas têm vida. Ó, eu não tô com comida, não. Quem tá com comida é ele, lá no... Vamos mudar, né? O vaso. Que ele deu ali. Calma, Duque. Duque, calma. Julieta tá chocando. Eita, baguncinha, viu? Que esse já que faz... Calma, amigo. Calma, a gente já tá aqui. Eita. As bebelotas já tá todas. As bebelotas aqui, Chica véia. Maria, Chiquinha. As meninas já tá deitadinhas. Vieram cedo hoje pra casa. E, Bela, não pode vir. A gente começa a esquecer a perreio dele. Mamãe, chegou na hora. Chega de botar a ração pra nós. Foi, Bela? Tá esperando. Foi, Bela, a ração? Ô, Chica véia, tu quer o quê, Chica véia? Hein, Chica véia? Ô, Chica véia. Ô, Chica véia. Tu quer o quê, Chica véia? Hein, Chica véia? Tu quer o quê? Tu quer o quê, hein? Tu quer o quê, Chica véia? Aquela derrotidinha mesmo. Ela mama. Né, Maria Chica? Maria Chica é aquela... Aquela ovelhinha bem manchinha. Pitombinha deslutida. Gente, nessa hora é sagrada. A horinha da ração, viu? Né, meninona? Meninona presepeira. Né, bebelota véia? Gente, essas daqui... Já tão tudo no cantinho, já. Os de penas já comeram, já desceram. Tão tudo por aqui, que eles dormem aqui. Tão lá. E aí, se a noite tá chegando por aqui. Tem uma pata ali, a que dorme no ninho. Tá cheia de ovo. Ela tá chocando já. Ela tá dormindo no ninho. O bebelota, a gente tá aqui na ração. A gente vai cuidar aqui. Fazer janta pros cachorros. A gente não tá sem fome, porque a gente comeu bastante, né? Fazer janta pra esses daqui. A comidinha deles. Que a gente tá esperando. Negui e Duque. Gente, o ato tá molhando as plantinhas. E aí, eu vou fazer a janta dos cachorros. Porque nóis não tá não com fome, viu? E é isso. Eu vou terminar o vídeo pra vocês. Pra o vídeo não ficar muito longo. Gente, aqui é muita planta pra molhar, viu? Porque vocês sabem... Daquele lado ali tem água. Só que por aqui, ó. É tudo alto. Aí, só um dia que faz estiado, já precisa molhar. E o ato tá molhando tudo aqui. Gente, minha é rosinha, ó. Tá a coisa mais linda. Só que os ganso, ó. Já começou... Cortar elas aqui bem embaixo. Eu vou ter que mudar elas daqui. Vou ter que botar elas lá do outro lado da tela. Essa daqui, ó. Tem três... Botãozinho. Mas essa daqui já tá quebradinha. É isso. E ele tá ali molhando as coisas. E a plantação lá, ele molha com motor. Mas não vai ligar hoje de manhã. Já ligou hoje, não foi a de manhã? Aí, ligou de manhã. Agora não vai ligar não. Aí as plantas do vaso a gente molha com aguador mesmo. Pois é isso, meu povo. Oi? A banana? Tá bom de colher já, né? Tem ninho nele, é? Tá bom mesmo. Pois é isso, meu povo. Assim termina o dia aqui. No recantinho do sossego. O nego tá... Agoniadinho que ele quer comer. Né, nego? Gente, como a gente não vai fazer janta... Aí eu vou ver se eu acho um milho verde. Por aqui pra... Porque aquele milho que a gente colheu pra fazer a pamonha já tá bem... Bem duro. Gente, a coisa mais linda. A plantação. Aí eu vou ver se tem algum milho lá... Que preste pra comer assado pra gente comer. Com chazinho, um cafezinho. Só pra garantir mesmo. Que a gente não tá com fome agora. Mas vai que noite dê fome, né? Aí a gente já... É... Vamos garantir, né? Lanchinho, milho assado. Nossa, uma delícia. Né, nego, véio? E a comida do cachorro tá lá no fogo, minha gente. Deixei lá pra dar a eles. Já, já. Aí o lado aqui saiu cortando, ó... Os pés pra... Esses aqui já tão... Não presta mais pra comer. Tão... Seco. Tô com esperança de achar umas espigas verdes. Por aqui. Mais molinha pra gente... Olha só. Esses pequenininhos, eles... Madurecem mais rápido. Aí as espigas ficam secas rapidinho. Ó, tem umas... Verde por aqui. Esses maiores, ó. Que demora mais. Gente, vou terminar o vídeo pra não ficar muito longo. E olha essas imagens, meu povo. Do recantinho do sossego aqui. Gente, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né, meu povo? A gente vai se organizar aqui. Da alimentação dos cachorros. Dentro dos cachorros. Nós já tá... Bem abastecido. Porque a gente comeu bastante. Comemos já, como vocês viram. Passamos o dia lá na casa de Sé. No rancho de Sé. Praticamente é assim. Quase o dia, né? Porque o lado veio pra aqui antes, como vocês viram. E agora voltamos de volta. E é isso, meu povo. Quero aqui deixar minha gratidão a cada um de vocês que está aqui. Muito obrigada. Beijo pra todo mundo. Tchau, meu povo. Até o próximo vídeo. Meu povo. Tchau. E fique com essas imagens aqui do recantinho do sossego. Nego. Nego. Tá me procurando. Nego. Nego. Achou? Achou, negão? É nego me procurando. Gente, é assim que eu termino o vídeo pra vocês. Olha o som do canto que eu dar peitica. Eita, que vieram tudo atrás de mim, preocupada. Eita. Olha isso. Olha isso. Que festa. Tava com a saudade de mamãe, uma saudade de Tungundi. Eita, que saudade do nego dela. Tchau, meu povo. Tchau, meu povo. Tchau. 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 Tchau.